Vamos lá rapaziadinha, esse aqui é o desafio, só vale Mandro, nocauteado quebra brinquedos aliados de grau 12 ou inferior, só vale Mandro e esquilo voador na mesa, beleza rapaziadinha, vamos ver o que vai dar esse desafio aqui, e fé em God, o bom é você pegar pets, brinquedinhos que funcionam em batalha, porque o Mandro, o Krab, o Rary, o PogChamp, vamos ver o que vai dar esse aqui mano, Fandles, pega dois pets igual, já pode juntar, já pra tentar achar o Mandro mais cedo, e é isso, rapaziadinha, 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 beleza, uma descoberta pelo menos, vamos de nadadores das travessuras, eita, eu confio que esse nome vai ser prank, zicou o lobby, eu compro batateu, se o salário fosse boa, vendia filha, um 5 dollzinho, eita, os perugas do Deboche, ô bebezinho, ó, vem devagar, tá, uuuh, já achei meu Mandro, hein, achei meu Mandro, então, tem que ter um Mandro level 3, é que eu não sei, tipo assim, o Mangusto, por exemplo, quando ele quebra, dá mais 2, mais 2, aí o Mandro, o level 3, vai morrer, vai ativar o Mangusto, será que seria legal botar nesse lobby a Puma também? Acho que ia ser bom adicionar a Puma, né, pra poder ficar Pog, já estão trolando, ô rapaz, ô Vinny Fox, logo você, mano, trolando? Deixa o nome do meu time em paz, por algum motivo a Twitch fez cosplay de YouTube e não mudou a notificação da live? Sim, acontece, mano, infelizmente acontece muito isso aí, eu logo vim o Fox trolando, mano, eu vou adicionar a Puma aqui, rapaziada, pra ficar mais legal, beleza? Então, vale, Mandro, Escrivador e a Puma do Tia 6, deixa eu dar um espaço, um enter nisso aqui, né, pra ficar menos poluído Deve ser estar com um peste na mesa? Sempre tem um, né? Ah, os caras já botaram já a bola de tênis, né, filhão? Deixa eu só achar a comidinha também É, tipo, seria melhor o rádio, né, porque aí ia quebrar, ia dar vida pros bichos, mas Tem que ser coisa que combine com quebra, tem que ser efeito de quebra, né, mano? Ah, tá vindo nada aqui, vou ter que jogar maçã, mano Vai fazer o Palpite, vai lá, vai pegar a Puma É, morreu o bote, né, do Palpite? É pisadas Deixa eu aceitar a galera do Instagram que tá seguindo aí, mano Nice Eu não faço a menor ideia do que postar no Instagram, mano Vou fazer stories do meu dia a dia Acorda Come, far live e dorme Voltou? Coisa boa Queria mais Mandrell É pedir muito, mas Mandrell Hum, rapaziadinha Tudo bem, vou achar o esquilo voador na próxima Com um pouquinho de fé Se o mundo der o pronto aí, vai mais rápido, rapaziada Todo respeito, claro Realmente não deu pra fazer Morreu o bote O Ryan deve ter fechado manualmente Batata impaciente Ih Só quero o Miguel do Lobo, bebê Tá lá o radinho Ah, meu Deus Cadê o meu esquilo voador? Ah Infelizmente não funciona com a lua de forno, né Então vou botar o Pelgênico pra trás da... Eu preciso do Mandrell level alto pra ficar bom Fé em gose, rapaziada Mas como tá no pack do cãozinho aí, não vai ter... Não vai ter Corvo e nem o Blobfish, né Haja fé pra fazer o Mandrell 3 Muita fé Como consegue brinquedo? Compre e vende um pet brinquedo, pô Olha o King Player Memizada, né? O alho do Tia 2 ativa depois do meu, mano Da weakness e depois do meu vizinho ativa o bagulho Os pet brinquedo são todos mais à direita aqui, ó Furão Lêmure Cãozinho Gavial Arraia E Mangusto Compra, vende Fé em Deus, bebê Mais um Mandrell Acho que eu vou de... Se bem que a alho da... O alho só dá vida só, né Mas vida é melhor do que nada aqui, né Já que o Wikinista meme mesmo Pelo menos a cada dois turnos eu vou ter... Um radiozinho O meu mendrell tá level 1 mesmo Minha mãe foi com o cachorro Tô muito burro agora Acho que o bebêzinho eu tô perdendo a fé, mano Mas ele tá full Mandrell, filho Ó Fala mal do Mandrellzão, pô O bagulho ia ter 4 Mandrell Level 3 e 1 Mangostão Dando status full Então não adianta com o Gavial Que o Gavial já é T.E. 4, né Isso aqui só vai até o 2 Preciso do Mandrellzão, level 2 pra ativar Ai, 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 ai É, vou precisar de XP, né Vai ser o jeito Mais um Mandrell Hum, rapaziadinha Como é que funfa a pílula Só pra passar o melão da tartaruga Pra outro bichinho Ou tem outro uso Pirulinha É, pirulinha você pode matar um tar Que dá pimenta pro inimigo atrás Pro amigo atrás Você pode pilar um pangolão Que dá 5 de vida Se você tiver um brinquedo Tá ligado? Você pode pilar o Mandrell Caso você queira quebrar um brinquedo de propósito Vamos ver a puma É, a ideia do lobby é ficar quebrando o brinquedo E ganhando stats Ou ganhando algum outro efeito, né No caso aqui, ó Cada 2 turnos tem mais um de vida pra gerar, ó Meio memes Meio memes Meio paglu Meio paglu Mas tem que ter fé, né, rapaziadinha Você falou puma? Ô, bebê Então, o gavial Ó, quando quebra dá melão Olha aí Quebra dá um melão Dá pra botar melão em geral Mas tem melão na loja, né Lanterna é bom que é mais 6, mais 6, tá ligado? Olha aí Olha aí Só que é grau 5, né Tem que ser o Mandrell Tem que ser o Mandrell level 3 Pra funcionar com a raia Ai, papai Meu sapi bugou Sempre tem uma desculpinha, né Sempre tem uma desculpinha, rapaziadinha Mas o balão funciona também, né Ah, precisava agora chocolate full Uh Puminha, puminha Beleza Se eu pegar um level 3 aqui, mané Eu faço a play com a raia, tá ligado? Na verdade, já tem um level 3, né No próximo turno Falta achar a raia E aí, cada dois turnos eu vou ter mais 6, mais 6 Balão suspeito Bebezinho, não fala isso Bebezinho O bebezinho Nossa, o West já tá nessa play já, mané Maldito Quando você acha que quebrou o lobby Dormir e virou sap 3? Ah, bebezinho Balei, né Nossa Poder do bolo Poder do pó Por enquanto eu vou manter esse aqui, né Se eu achar a raia aqui, eu faço o level 3 e... Fé em Champions Aqui achei Fé em Champions, rapaziada Já vamos começar os trabalhos já, tá ligado? Lanterninha E é isso Sempre que o Mandiu morrer Vai ativar a lanterninha No esquilo voador aqui, né E a cada dois turnos eu vou ter sempre um mais 6, mais 6 Meio Pog Memes Meio Pog Memes, né Mas tudo bem Tu não respondeu a pergunta do YouTube no vídeo do Clip Tidio Qual foi a pergunta? Não, não, Evandro Mas esse aí é o famoso... Não tem o ladrão de ocasião Então tem o troll de ocasião também, pô O famoso troll de ocasião Agora é achar uma pulminha, né, rapaziada? Que a pulminha vai ativar aqui o vários mendulzão Vários mendulzão boladão Eu acho Segurar esse chocolate aqui pra pulminha Zero pulminhas, né, mano? Eu posso roubar dos caras também, né Peste Dive é bom Como tu desbloqueou ela porque Tu ganhou a conquista quando já tinha a batata O Clip Tidio Pô, eu liberei em live isso aí, mano Eu fiz as 10 árvores vivas em live, cara Se ativou o Ativement Novo Que eu não vi, né Se foi isso que aconteceu mesmo Foi bug, pô Porque eu já tinha liberado Fui de F até hoje e não peguei muito bem A play dos brinquedos Ah, você tá assim, ó O cara tá achando que eu botei o Codiguinho Pra liberar o Clip Tidio, mano Se eu botar aqui o Codiguinho Eu aviso, pô Humildade sempre, sucesso jamais, rapaziada Codiguinho às vezes é necessário Ótimo isso pra aquela batata Pô, joga de explorador, mano É explorador e gerar mais árvore Cadê a pulminha, hein Cadê a pulminha Cadê Cadê a pulminha Cadê a pulminha, cadê Nice Agora tá começando o trabalho, rapaziadinha Faz uma pulminha 3 2 Mandrill Level Pog E é isso É só pedir que vem É só pedir que vem É só chamar que vem É só pedir que vem Se bem que eu acho que a puma não estaca Então eu acho que ter duas puma não adianta nada Acho eu, né, mano Ai, quantos Mandrill Ó a pulminha Tem que botar só um melão nesse bebê aí Depois vai ter peglin Peglinzinho Tô achando que esse bebê tá de pó e champan Só com a minha cara, hein, rapaziada Eu posso fazer até o estilo Vou dar dois Mas o Areva também, né O ideal seria ter uma lanterna Level 2 aqui, mano Mas pra isso eu preciso de Dois chocolates, né Não, eu preciso de um chocolate Eu preciso de duas já E um chocolate Vamos ver se eu consigo fazer isso Esse é Pog Porque eu ia Sobrepujar geral Filho do lobby Mas tem que ter muita fé Pra fazer isso Achei a nova casa Tô pegando a minha amizada É, não adianta Não adiciona muito Ao gameplay, né Só dá stats Mas podia ter alguma coisa diferente Nossa, que Mandillzão Precisava do melão, né, mano E dois Mandill 3 Ah, esse bebezinho Tá PogChamp demais Vai ter forte isso aqui Ahn Explorador, Puma Acho que duas Puma não adianta Realmente, eu Vou ficar Ah, vou fazer assim, né Vou segurar Porque eu preciso de mais uma raia Tá ligado? Se eu fizesse a Puma 3 Também não ia ser ruim, né Vamos fazer assim por enquanto Trolei um turno sem querer Tinha que ser, né, mano Duas Puma vai ser 18 Eu acho que duas Puma não funciona A Rainhzão A nova casa do Pega é melhor Ah, sim, ela é forte Mas em questão de mecânica Gameplay Olha o melãozão Talvez eu lançou o Coconutsu Mas faltou o stats, né, mano Funciona? A gente viu o Camarão? Rainhzão Não fala isso Rainhzão O senhor não fala isso Rainhzão Dois chocos não adianta, né Eu vou tentar fazer A Puma 3 Que aí vai ser Pog champíssimo, né, mano Mais um main drill 2 Preciso do melão logo na Esse bebê aqui Sapizinho Sapizinho, neném Porém que eu tô sendo Pog champado pelos bebezinhos aqui, né Eu devia ter movido isso aqui, né Mas eu vou querer um 150 Tem como passar de 50 a 50? Não tem, pô Queria que eu saiba Pra adicionar Seguir um modo que Fica infinito as stats Aí é assim, insano, pô Caraca, o SMB Tá mó tempão banido Até hoje Esse se gosta, hein, mano O cara tá uns Três meses banido, velho Todo canal fora o principal de voz Só tem esses dois Vamos Ok Nice Fala, Batatão Minha primeira lá vinda do Tobias Eu te acompanho em seis meses E o Comunismo O cara é literalmente O comunismo, né, mano Então, Mangusto Mangusto tá por causa do Coconute, né Ah, eu queria a pulminha Beleza Acho que o bagulho vai ser stats ainda Ah, o melão aqui é bom Mas quando esse aqui for Ativar eu boto isso aqui na frente, né Ah, posso adiantar isso aqui Posso botar aqui Que vai o que Vai o que salva, né, mano Bem-vindo a beber Beleza pra acompanhar, mano Por que tanto tempo Que o SMB fez? Ah Ele falou uma bestilha no chat Eu banii E comecei a trollar os lobb, mano Aí fui ban pra sempre Nossa, esse limão Não Ah, por que esses bebês Não tão tão forte? Oi, Dandane Tudo bom? Ai, Dandane Não fala assim Os bebês não tão tão fortes, rapaziadinha O que eu fiz pra merecer isso? Vou até botar uma carninha aqui No outro main drill Tá, eu vou poder fazer A preta lanterna aqui Mas o problema é que vai ser Meio tarde, talvez É melhor ter a puma 3, né, mano É, fi, Dandane Tá igual a falecida do Gugu Não fala isso, Dandane Cultura mais bem Dandane Toma aí, né Era pra ser a batatinha Trump Essa aqui, né Ela virou a batata do Gugu Agora, oficialmente Ai, meu Deus Ok Nossa, eu achei que eu ia se perder, mano Um de vida e um sonho, rapaziada Então Essa play aqui Ela é meio estranha, tá ligado? Na minha cabeça faz sentido Era melhor a puma 3, talvez, né? Não, se bem que isso aqui vai ser mais 24 Mais 24, né? Pegar uma lanterna level 2, tá ligado, rapaziada? De meme Que é 12 mais 12 E... Fangods, né? Vamos ver a puma aqui Mas posso copiar Fala que tal Só vale galinha d'angola E sawin Galinha d'angola E sawin Nossa, aí é pack golden, né? Nem lembra que faz a galinha d'angola E sawin Me veio pro coração Tchau Valeu, bebê Vai lá, mano Levou pro coração Porque é fraco Ai, mamei Fuck É pisada, rapaziada Salve, salve Rapaziadinho do YouTube Muito obrigado por assistir Se inscreve E dá O like Não valeu Vai lá, mano Transcrição e Legendas Pedro Negri